33 991 11 14 43 é o recado do telespectador que faz parte aqui, é ué, da agenda do BG. Falando em verdura lá? Boa tarde meu amigo de comédia. Meu nome é Carlos e sou de Patinga, bairro Canaã. Bora almoçar? Bora almoçar ué. Cadê o feijão desse prato aí? Isso é um costelão bruto, não é Lamonier? Hã? É costelão ou é músculo Jarão? Costela, né? Cadê o angu? Também. Mas eu gostei dessa comida aí. Ah, gostei. Canaã, né? Ai Jaro, naquela viagem que nós vamos fazer, ó. É. Nós vamos Santana do Paraíso ao churrasco e em Patinga nós vamos tomar um café na casa de uma pessoa lá. Aí tem negócio de suco de manga, mousse de manga. Olha uma casa lá que só tem manga. É a casa que só tem manga. É. Não é Jaro, é uma casa onde só tem manga. Só manga. Manga aí na garagem, manga nos pneus do carro, manga na mesa. É nessa casa que nós vamos. Onde só tem manga. Hã? Nós vamos chupar a manga lá. Outro vai comer ela de vez com sal, também é bom. Bom pra pressão aquilo, viu? Vai ter suco de manga, doce de manga, mousse de manga, biscoito de manga e sorvete de manga. Depois nós vamos pra outro lugar. Mas dá pra passar nesse bairro Canaã pra comer esse costelão aí, ó. É pra dar uma quebra na manga também, né? Chega de manga, né? Vamos aí. Próxima! Ó... É tipo uma sopinha? É, olha lá. Oi, Nico. Boa tarde. Um dia atrás te enviei uma travessa de salada com um pepino que você não gosta. Não! Não é que eu não gosto de pepino. Deixa eu explicar pra audiência aqui. É que o pepino, ele fica circulando dentro do estômago da gente. Parece que ele não vai embora. Então eu evito comer. É isso mesmo, eu não gosto mesmo, não. Pronto. É. É. Hoje temos angu com quiabo. E... Hoje nós contávamos um caso aqui de angu... Ang... Angu... 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 É não que lá em casa chama angu... É... É que ele é meio cru e fica angu... É... É... Nós estávamos falando sobre frango com quiabo aqui, ó. Hoje temos angu com quiabo e frango. Ó, é o angu com quiabo e o frango separado, Jairão. Eu nunca vi desse jeito, não? O angu feito com quiabo? Olha lá, a primeira vez que eu vejo angu com quiabo. Olha lá, a Rita mata ela. A Rita faz o angu com qui... Hã? Aqui, ela que falou aqui, ó. Não sei o que, não sei o que. Hoje temos, ó. Angu com quiabo. É um negócio. E o frango separado. Diferente, hein? E aí? Vamos almoçar? Vamos almoçar, eu quero. Sou a Rita Mota do Granduquesa. Abraço a todos. Vocês são nota mil. E onde é que está esse frango com quiabo aqui que eu não estou enxergando? Ah, ela comeu o frango, né, Jairão? E aqui é o angu. Aqui é o angu. Ah, você come... Ó, Rita, você comeu o frango antes de fazer a foto, Rita? Não pode, Rita. Primeiro você tira a foto, Rita. E manda. Ah, Rita. Onde é que a Rita está, hein? Rita Mota do Granduquesa. Abraço a todos vocês. Vocês são nota mil. Eu estava no Granduquesa ontem, lá na pracinha, lá. É, fui lá no Peça. Alô, Pecinha! Meu irmão Wellington Mota, o Peça! O melhor peixe que tem no mundo. Boa tarde, Nico. Aqui é a tela espectadora número um. É essa aqui, ó. Olha lá, Roseli, ó. Número um. Do melhor programa do Brasil. Qual que é, Lamonier? Nossa, você está numa sonheira, hein? Qual o melhor programa do mundo? Nosso Deus. Deixa você bocejar depois, Lamonier. Roseli do Caravelas, aí, Patinga. Manda um abraço para minha mãe, que também não perde um programa do BG. O nome dela é Nilza. Ela mora em Reves, do Belém. É a dona Nilza, ela com o neném lá, ó. Maria Isabel. Está no colo dela. Olha lá. Dois meses, mês-versário. Engraçado, a criança faz dois meses e a criança não come nada. Os adultos que comem aquilo ali, não é, Lamonier? Hã? Está aqui, o mês-versário. Mês-versário de 18, não é ideia do jarão? Aí não darão. Obrigado, viu, Roseli? É minha telespectadora número um. Só tem um, é ela. Daqui a pouquinho tem mais mensagem no telespectador.